Eduardinho dos teclados Às vezes perto de você eu penso me declarar Tenho medo de ouvir falar que não vai me aceitar Preso nos seus braços eu queria estar Isso é só Deus que vai providenciar Não sei o que deu em mim Se eu demorei e não neglarei Por favor, não põe tudo por igual Isso é normal, amor real é assim Te peço com muito carinho, por favor me tenda Sou deficiente, mas não sou incapaz Não duvide de mim, tire isso da sua cabeça No amor, eu e você tá enrolando demais Peço com muito carinho, por favor me tenda Sou deficiente, mas não sou incapaz Não duvide de mim, tire isso da sua cabeça No amor, eu e você tá enrolando demais Essa vai pro meu parceiro, o povo do povo e sapão Toca que é sucesso Às vezes eu lembro, canto e toco Tenho que me desabafar com a minha profissão Quero te mostrar a força do meu coração Antes que venha o outro amor e traz uma triste paixão Às vezes perto de você eu penso me declarar Tenho medo de ouvir falar que não vai me aceitar Preso nos seus braços, eu queria estar Isso é só Deus que vai providenciar Não sei o que deu em mim Se eu demorei e não declarei, por favor Não põe tudo por igual Isso é normal Amor real é assim Te peço com muito carinho, por favor me tenda Sou deficiente, mas não sou incapaz Não duvide de mim, tire isso da sua cabeça No amor, eu e você tá enrolando demais Peço com muito carinho, por favor me tenda Sou deficiente, mas não sou incapaz Não duvide de mim, tire isso da sua cabeça No amor, eu e você tá enrolando demais Tá enrolando demais Tá enrolando demais Em mim Música A CIDADE NO BRASIL